O que é isso? Então, nós já estamos na nossa jornada de hoje. Nós estamos em um pouco de急o quando pegamos o nosso trabalho e tudo isso. Eu não sei. Você sabe quanto tempo estamos estando hoje? Então, era suposto de ser em 5 horas. Mas vamos ver como fácil é. O que é que temos que cruzar alguns passos. Nós não sabemos se eles estão realmente abertos agora. Nós pensamos, mas Google Maps não é a mesma opinião. De qualquer forma, nós já cruzamos o primeiro, que foi muito, muito bonito. Mas há alguns outros passos, que vão ficar mais emocionantes, acho que. Mas vamos ver. Um pouco de 5 horas, deve ser certo. Eu acho que um pari, provavelmente, no nosso caminho. Certo. Mas, sim. Mas, sim. E hoje também vai ser muito bom ver as accommodations que nós temos. E a gang na campground. Mas nós vamos ficar lá por duas horas. Então... Eles estão perto da 1 pass que queremos passar. Então, isso vai ser engraçado. Nós vamos ter que irmos duas vezes. Sim. Então... E agora, estamos dirigindo... ...along... ...Jorge, eu acho. ...Jorge, eu acho. Mas, sim. E, por exemplo, também, no passado pass que nós passamos, ... foram, tipo, como... ...segue-lifts e coisas assim. Também muito engraçado. Mas, eu acho que agora... ... foram, eu acho, 1 ou 2 passos. Mas, claro... ...segue-lifts e tudo isso... ...segue-lifts e tudo isso... ...Mira... ...Mira... ...e também... ...em... ...em... ...como que tá assistindo o policial, ...que tá manchando... ...que... ...mira... ...e... ...como que a menina foi assim... ...Mira... ...mira... ...am... ...esse... ...Colhente... ... Tudo bem, tudo bem, é mais confortável. Acho que na noite o reportagem foi 8 ou 9ºC, mas eu disse que fora com um longo doce e um todo, e um todo, que é muito bom. E então, agora, eu estou aqui completamente bem, mas você realmente reconhece quando você está chegando e eu acho que os tunelos são o pior dos inimigos e as soon as você vai para um tunel, eles começam a friar muito, ou eles começam a friar e eu acho que os tunelos são o pior dos inimigos Eu acho que é isso por agora. Oh, você vê que há algo lá. Também está no topo da mão. Parece que... Parece que... Parece que... Ou seja... Ou seja... Como um... Como um... 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 Então, acho que é isso por agora. E vamos continuar a dirigir. Talvez... Ah, ok... Ainda vamos lá em frente. Talvez vamos lá em frente. E então... Vamos ver... O que o resto da tour... Trabalha hoje. Vamos lá? To bem às vezes... Tira para ase... Um... Jogé Pause de録ar... Deu grosso. Um enorme barcos.. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.